Acabamos de chegar na Santa Clara, Roça de Tio Nelson e o pessoal a explorar Rui, eu não sou comunicação social Faz parte Isso aqui é um videozinho documentário para o pessoal ver Quem não conhece ainda é para viver Esse nome é natureza, é? Aqui tem cascata Tem Lá para baixo Cascata A sério? Vai beber água de cascata? Lá para baixo Lá para baixo Lá para baixo Como sou um homem provenido Tenho aqui o meu calção Para comer sapato Lá não dá para aquecer, Rui? Cheio, mas não precisa Faço umas flexões de braço Para aquecer antes de entrar na água Está lixado Olha aí amiga Amiga, vamos aonde? Hum, hum, não sabes? Mas eu digo você Aqui tem mulher sem vergonha Ah é? Então, Duque, onde é que andaste ontem a noite? E para começar com azar Parei com o Kiko Sinto um escuro Não sei se da mãe engançou de minha cara Senhor, boa noite Boa noite Boa noite Desculpa, mas o meu nome é... Como é que ela é? Jamila, Jamila Mega Jamila Senhor, é que eu estou com fome Eu quero comer Pô, a gente tem a ver com isso Não deixa ele um pão Mas o senhor me desculpe, hein, senhor E tu desce o quê? O que quer dizer? Dá-se também cinco, cinco Poblacubapão, verdade? Oh, eu sei Não, mas dá para insistir Eu sou o momento Não sei quem que mora Ele disse que esse aqui tem a ver com isso Bem, agora nós estamos a andar Acho que vamos em sentido para a cascata Ya A cascata é lá para baixo? Epá, não sei então Logo se vê Vai estar em cima para mim Não vou dizer que eu vá E o que eu vou dizer. ? Senhor, você está pensando para que eu vá